Entendi, entendi o Irata Andrade. Ah, e outra notícia que vem do Legislativo de Pouso Alegre. As transmissões das emissoras da Câmara Municipal de Pouso Alegre voltaram ao normal nesta terça-feira, viu? Teve um período aí que ficou sem o sinal na cidade por conta de furto de cabos e equipamentos lá na torre de transmissão da TV Câmara aqui de Pouso Alegre. E a TV Câmara é repetidora dos sinais da Rádio Legislativa FM, da TV Câmara dos Deputados, a TV Senado, TV Câmara Federal e TV Assembleia, né? Então, por isso, tudo foi afetado, mas hoje já voltou ao normal. O local tinha sinal de novo arrombamento, mas o sistema, o sinal da Câmara já está funcionando. Você pode acompanhar a sessão ordinária da Câmara dos Vereadores que acontece nesse momento, inclusive pela TV, canal 18.1, canal digital da TV Câmara aqui de Pouso Alegre.